Volta para a equipe do Chile, provou, se levantou, vem na primeira, trave o desvio, Gabriel Brazão, defender, vem em cima dele, ligado o goleiro do Brasil. Tô esticar na frente, bateu, acabou voltando para o Vítor, empurra para o Lincoln, boa descida do Brasil, rasteirinha na frente, Paulinho, vem com o laço! Gol! Gol do Brasil! E já começa com uma pintura na dancinha, vai, na dancinha da molecada, o Brasil abre o placar na decisão, Paulinho do Brasil, Paulinho do Vasco, joga para a rede, com estilo, hein, cavadinha, um goleiro passando o batido e que bola do Vítor, Lincoln ajeitou, entregou para o Paulinho, no estilo, bola morrendo no fundo do gol, um para o Brasil, zero para o Chile, vários ângulos para você, um toque apenas na bola, com nojo do Paulinho, assina garoto, assina que o gol é seu, Brasil a zero Edinho. Isso aí, golaço da equipe do Brasil, colocando no chão, característica dessa equipe do Brasil, muita técnica e velocidade na hora que tem a bola nos pés, espaço aparecendo entre a defesa e o Medican, o Lincoln recebeu essa bola fora, também essa característica desse jogador, Paulinho entrou em facão, como também poderia ter entrado o Vinícius Júnior, entrou o Paulinho, entrou sozinho e fez o golaço, esse jogador importantíssimo para a seleção, que dá um equilíbrio defensivo para a equipe do Brasil. O Alain vai para a cobrança, autorizado, correu para a bola, levanta na segunda trave, Paulinho de cabeça, halter, ela toca no travessão, e vai para fora, quase, quase o segundo gol do Brasil, Sport TV, somos todos campeões. Vai para a bola ali o Janedel, levantou na primeira trave, toque de cabeça, ajeitou no peito, bateu para o gol, e ela saiu na bola do branco provoste. Sport TV, somos todos campeões. Shampoo, cliente, limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Autorizado, Alainzinho bateu, gol do Brasil! Alainzinho de falta, parou tudo, parou tudo, o Brasil marca o segundo. A seleção brasileira dá mais um passo rumo ao título sul-americano. Alainzinho do Brasil, Alainzinho do Palmeiras. Bola lá dentro, tocou na trave, nas costas do goleirão, e entrou. Dois Brasil, zero Chile, mais uma vez, caprichou o Alainzinho. A bola com muita curva, e o goleiro chileno não teve sorte, a bola bateu nele, e entrou. Alainzinho, número 10, Brasil 2, Chile zero. Muito, mas passa rápido. O Vinícius Júnior carregou, e demais, bateu de três dedos, tiro o goleiro! Vai brincando, vai brincando com o Vinícius Júnior. Jogada incrível, triplinho, e depois três dedos na bola. Com efeito, e ela na gaveta. Vamos ver o que vem por aí. Everson passou, o Vinícius Júnior, um balaço, e ela subiu. Bola do Marcos Antônio, ele sai, o Alainzinho vai para a cobrança, ela vem centrada, o toque do Lincoln! Gol do Brasil! Pronto, não está mais 2x0, está 3x0 para o Brasil. Dancinha coletiva! A garotada, a molecada brasileira voando no sul-americano! Lincoln, será que ele desviou? Será que a bola entrou na cobrança do Alainzinho? O torcedor do Brasil comemora Brasil 1, 2, 3, 0 para a equipe do Chile! Rapaz, eu não sei, vamos ver de novo, Alain bateu. E agora, hein? É gol do Lincoln e do Alain. Vamos ver se nessa imagem dá para ter uma noção. Raspou ali no pé do Lincoln. Eu daria o gol para o Lincoln, número 9. O Brasil amplia! Brasil 3x0! Brasil perto do título, fechou no Alain. Então assina, Alain, vai! Assina que o gol é seu! Brasil 4x0! Brasil 5x0! Obrigado.